Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu vou Tem um rebolado que engaja Para a avenida quando Miss Milano passa Quero ouvir um som que vai fazer tremer a casa Hoje eu tô cheia de graça Vou fazer um carnaval dentro do apartamento Quebra pra deixar tocar sem sem papapara Eu vou fazer um carnaval dentro do apartamento Quebra pra deixar tocar sem sem papapara Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu for Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu for Eu tenho um rebolado que engaja Para a avenida quando Miss Belita passa Quero ouvir um som que manda o vento Brasa hoje eu tô cheia de graça Vou fazer um carnaval dentro do apartamento Quebra pra deixar tocar sem sem papapara Vou fazer um carnaval dentro do apartamento Quebra pra deixar tocar sem sem papapara Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu for Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu for Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu for Só me deixa voltar pra Bahia, amor Ou levo a Bahia pra onde eu for Desafiando toda a lei da física Atravessando o mundo com a música Tenho no Corpo a Ginga, Latina, Bahia Toda alegria que o Brasil carrega na energia Desafiando toda a lei da física Atravessando o mundo com a música Tenho no Corpo a Ginga, Latina, Bahia Toda alegria que o Brasil carrega na energia 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 Toda alegria que o Brasil carrega na energia